Olá, galerinha da minha internet, eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até o Amanhecer. Bom, nós andamos fazendo umas coisas diferentes aqui no canal, né? Eu tô ainda me integrando sobre as rotinas e coisas que normalmente se encontram num canal literário e eu sei que uma coisa muito forte, que as pessoas gostam bastante nos canais literários, são tags. E principalmente a tag que é respondida sempre no meio do ano, que é a tag dos 50%. Sempre foi uma tag que eu tive vontade de fazer aqui no canal e quase que o mês passou e eu acabei esquecendo. Também vou deixar aqui pra vocês o link de todos os livros mencionados. Vocês sabem que comprando pelos links vocês ajudam o canal com uma pequena porcentagem, que é o que faz o canal existir. Então, pra todos que também já fizeram suas compras ali, sempre usam os links do canal meu eterno e enorme. Muito obrigada. Então, vou chamar a vinheta Penny Jack Vinheta. A primeira pergunta dessa tag, gente, a primeira de 15 é... Qual foi o melhor livro que você já leu em 2019, tá? Contando ali primeiro semestre. Bom, o primeiro livro que me vem à mente, assim, de ter lido, de ter sido um dos melhores, até por não ter sido novo, foi o Cujo. O Cujo, porque eu lembro de ter lido o Cujo quando eu tinha acho que uns 14 ou 15 anos e a experiência com ele hoje, muito mais velha, com o dobro da idade, foi muito diferente. O nosso olhar como leitor e como pessoa muda muito de acordo com a passagem do tempo. Então, isso foi muito fantástico pra mim. Por isso que eu, basicamente, me emociono muito quando eu leio uma obra que eu já tinha lido quando eu era mais jovem e me deparo ali com um sentimento totalmente diferente quando, às vezes, foi um livro que não me marcou e, muitas vezes, eu até mesmo nem gostei. Segunda perguntinha, gente, é qual é o livro, tá? Qual é a melhor continuação que você já leu até agora em 2019? Bom, eu tô com sério problema com continuações. Eu acho que o único livro que eu li que tinha mais de um livro ali foi aqui o do Ezequiel Bowen, que foi A Colônia e depois A Expansão, que eu fiz um vídeo pra vocês sobre as criaturas surtantes, que foram esses dois livros aqui. Por quê? Já tem, basicamente, uma data prevista para o último livro ser lançado. Saiu por uma editora confiável, que é a Suma de Letras, então eu tenho certeza que vai ter fim, vai existir um final para essa história, sendo ele bom ou não. E eu fiquei muito traumatizada, sinceramente, com Guerra dos Tronos, porque foi um livro que eu gostei demais. Eu li logo que eles lançaram o livro traduzido aqui no Brasil. E eu demorei tantos anos, né, lendo, esperando e tudo mais. E quando eu achei que poderia surgir ali o sexto livro, eles vieram com a série. E ali, nós esperamos ali oito, mais de oito anos, e até hoje nós não temos a continuação. E foi um livro que demandou muito tempo. Em uma época que eu realmente não tinha muito tempo, eu lia realmente porque eu tinha muito amor. E eu tenho realmente muito amor a essa série, eu gosto demais. Bom, terceira perguntinha. Qual o lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas que gostaria de ler? Bom, um lançamento do primeiro semestre que eu ainda não li, na verdade, são dois livros, tá? O primeiro é o Lady Killers, que tá saindo. Aqui em cima tá aparecendo a foto pra vocês, porque eu ainda não tenho esse livro. Já está sendo providenciado. E o segundo é a Criança do Fogo. Eu gostaria muito de ler esse livro, porque eu li As Gêmeas do Gelo, que é esse livro aqui. E eu gostei muito, tá? E eu gostaria de ler A Criança do Fogo, porque me interessou bastante. As Gêmeas do Gelo foi um livro maravilhoso. Ele me leva pra um lugar, principalmente porque eu gosto muito da atmosfera desse livro. Lugares que tem praia, farol, que tem aquele quê de mistério, me deixam realmente muito intrigadas. Esse livro é um livro que mexe com a nossa cabeça, porque são duas gêmeas que acabam sofrendo um acidente ali dentro do livro. Uma delas morre, né? E ali a gêmea identificada como viva, de repente, pode não ser a gêmea correta. E o motivo do acidente pode, de repente, não ter sido um motivo dado, mas sim algo referente à mãe. Então, é um livro que realmente intriga do começo ao fim. E eu acho que vai ser um livro que eu vou esperar pra fazer uma resenha, porque eu quero ler A Criança do Fogo primeiro, pra depois soltar a resenha. De repente, eu faço dos dois juntos, porque eu gosto muito de juntar dois livros pra fazer a resenha. Bom, quarta pergunta, o livro mais aguardado do segundo semestre? E o meu livro mais aguardado do segundo semestre, realmente, é Os Objetos Sobrenaturais, que tá subindo aqui. Que é o livro da Darkside. Ele é um livro que eu tenho muita curiosidade, até mesmo porque vai ser de muita utilidade pra mim agora, quando eu comemorar um ano no canal, que vai ser em outubro. Vou fazer essa comemoração em outubro. E eu quero falar bastante sobre esses assuntos, então eu já digo pra vocês que ativem o sininho de notificação, porque assim, vocês vão receber tudo em primeira mão. E eu pretendo fazer um vídeo por dia, então esse vai ser, é um livro que eu tenho bastante interesse. E também, o Ed Lohane Water, o último livro do Ed da Lohane Water, que tá subindo aqui. A Lohane, ela morreu, né, ela faleceu agora, em abril. E eu gostava muito dela, porque eu acho que ela alimentou as histórias de terror mais incríveis que nós, agora, desse tempo, pelo menos foi, quem mais gerou ali material pra que histórias de terror legais fossem criadas no cinema. Histórias que arrebataram bilheterias incríveis no cinema, foram sempre tiradas ali do acervo, seja de vivências, ou seja de documentos e objetos que a Lohane já tinha. Então, o Ed se foi, agora a Lohane também. Esse livro, ele já tá ali comprado e vai ter um lugarzinho dele especial em outubro, com toda certeza. Mas assim que eu receber, eu vou mostrar pra vocês ele aqui no canal, isso é uma promessa. Pergunta número 5, o livro que mais te decepcionou este ano de 2019? O livro que mais me decepcionou no ano de 2019, por incrível que pareça, foi de uma saga que eu abri. E não é que ele tenha me decepcionado, tá? Mas eu tô com um pouco de medo, porque é que acontece? É como tá na resenha ali. Esses livros, eles são muito bons, esses dois livros aqui, né? Que é uma trilogia, na verdade, é a colônia, e depois vem a expansão, e o próximo livro é o que vai fechar a trilogia. O problema é que esses livros, eles têm 280 e poucas páginas, 270 e poucas páginas, e o que acontece? São várias histórias, né? É um ataque de aranhas, é um ataque incrível, é muito legal a forma com que é colocada. Só que o livro, ele não se aprofunda em lugares específicos. Ele vai viajando por vários lugares ali, não se aprofunda muito nos personagens. Então, ele vai ter ali a história muito bem contada, com um foco muito superficial nos personagens. Só que são muitas pontas abertas, que vai ser muito difícil fechar em, sei lá, se ele seguir o mesmo padrão de páginas, que ele colocou aqui no primeiro e no segundo livro, eu vejo uma dificuldade muito grande pra ele conseguir fazer isso bem. E foi um livro que eu achei divertido ler, eu achei gostoso ler, mas que tem ali uma grande chance de fracasso, espero que não. Mas é um livro que realmente eu espero não me decepcionar, mas decepção mesmo em si, eu não tive nenhum. Pergunta número 6, o livro que mais te surpreendeu no ano de 2019? Com certeza o Menino que Via Demônios, da Carolyn Jess Cooke, porque foi um livro bem diferente, de uma autora que eu também não conhecia, que também vai acabar entrando em uma outra categoria de perguntas. É um livro muito diferente, eu achei muito incrível a história, sempre vou dizer isso. E, claro, com certeza, o Terror. Foi um livro que eu li exatamente esse ano, mas minha primeira tag do 50%, eu vou colocar porque o meu amor por este livro é conhecido nesse canal, eu acredito que 90% dos vídeos eu falo desse livro, eu amo muito esse livro. E o Terror realmente foi um livro, pra mim, assim, surpreendente, e sempre vai ser. Então, realmente, o Menino que Via Demônios e o Terror do Dan, Simons, ou Simons, ou Simons, realmente foram os livros que mais me surpreenderam no ano de 2019, finalzinho de 2018, comecinho de 2019. Pergunta número 7, novo autor preferido, ou autor que você conheceu agora no ano de 2019? Então, meu novo autor preferido, que eu conheci no ano de 2019, foi Carolyn Jess Cooke, com esse livro aqui, e Luca Dandrea. Tá? A Essência do Mal foi um livro que eu gostei bastante. E esse foi um livro, foi um autor, né, o Luca Dandrea, que realmente me surpreendeu bastante, eu gostei muito da qualidade, gostei muito do ritmo, achei um livro muito interessante, principalmente por mostrar um cenário que eu não estou habituada a ler. Pego ali, Estados Unidos, Holanda, e aqui, até mesmo a Suécia, né, e aqui a gente mostra, ele mostra pra gente ali um pedacinho da Itália, já começa a mostrar lugares um pouco diferentes, e eu achei bem legal. Então, A Essência do Mal, do Luca Dandrea, acho que o Luca Dandrea foi um dos autores que eu gostei mais de conhecer esse ano. Novo autor preferido, meu novo autor preferido, vamos ver se vocês adivinham. É o Dan, gente, eu tenho sério problema em falar, porque eu falo Dan Simons, ou Simons, e eu já fui corrigida para Simons. Tem um autor, assim, que me pegou em cheio, chegou com os dois pés no meio da minha cara, foi um puta de um calhamaço que me pegou, e eu comecei a ler, 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 e eu não consegui parar. Foi um livro muito bom, que me mostrou várias esferas diferentes, diferentes pontos de vista, me colocou para pensar, me colocou para criar teorias, então acho que é isso que, no fundo, eu busco de qualquer livro, principalmente de um livro que tenha ali suas mesclas no terror, principalmente ali no terror psicológico, e eu acho que o nome é tudo disso, o que é o livro, o terror. Uma quedinha por um personagem de livro, né, uma nova quedinha de um personagem de livro, uma quedinha de algum crush literário, né, assim que o pessoal fala, crush literário. Um personagem que realmente me cativa bastante, é do livro que eu estou lendo, Zona Morta, eu estou gostando muito dele, é o John Smith. O John Smith, ele é um personagem muito pragmático, ele é um personagem brincalhão, mas às vezes no meio daquela brincadeira tem algo sério, eu gosto do jeito que ele brinca, que ele fala das pessoas e que ele leva a vida, e que ele encara as coisas, e principalmente depois do acidente que levou ele ali a descobrir os dons dele, eu estou colocando ali nos stories do Instagram as minhas impressões durante a leitura, mas eu acho que o John Smith, ele é um personagem que realmente ele me cativa, e eu tenho ali aquela sensaçãozinha de aperto, de que as coisas podem dar muito erradas pra ele, e não é realmente o que eu desejo pra ele, porque ele é um personagem realmente muito encantador. Seu personagem de livro favorito, agora vamos colocar então do primeiro semestre? Bom, meu personagem favorito, por incrível que pareça, é um cão, é um cachorro, gente, é o Cujo. O Cujo realmente ganhou o meu coração no livro do Cujo, gente, ele é pra mim o personagem mais incrível daquele livro, não é a criança, o Taylor, não é ninguém ali, é o cachorro. Eu achei aquele personagem muito... Quando aquele personagem começa a manifestar as coisas que vão passando pela cabeça dele, a visão dele, o comportamento daquele animal é fascinante, eu consigo imaginar, é quase como se eu conseguisse tocar aquele animal, e aquele animal, com aquele tamanho, a grandiosidade daquele cão, ele me deixa realmente fascinado. Eu tenho paixão por animais, cachorros ou gatos que tenham tamanhos grandes, e o Cujo realmente, ele é um cão, uma personalidade, por mais que seja um animal, ele é o personagem favorito, com toda certeza, é o Cujo. Pergunta número 10, um livro que te fez chorar agora no primeiro semestre? Gente, um livro que me fez chorar no primeiro semestre, talvez vá me fazer chorar no segundo, no terceiro, vai me fazer chorar por muitos anos. Foi a entrevista com o vampiro, a história de Cláudia, que foi uma leitura em quadrinhos, então eu pude ver da cabecinha da personagem que eu mais amo, que eu mais acho incrível, assim, da vida, as coisinhas que passavam pela cabeça dela, enquanto toda aquela história mais forte e mais consistente acontecia, ali na entrevista com o vampiro. Um livro que te deixou feliz agora no primeiro semestre, o Zona Morta, eu tô gostando muito dele, até a data, a presente data, eu já estou finalizando, mas era um livro que eu sempre procrastinava pra ler, eu não sei porquê, mas eu tenho muito disso, de muitas vezes olhar o livro e sempre achar que não é o momento pra ele, e, bom, eu simplesmente estou fascinada, tá? Vamos lá. Pergunta 12, gente, tá acabando já, tá? Melhor adaptação cinematográfica de 2019? Bom, pra mim vai ser O Cemitério Maldito, tá? Eu sei que tem algumas séries que estão rolando aí, como a série do Conto da Aya, que eu realmente não assisto. E, claro, fazendo um adendo, né? Cadê a série das Crônicas Vampirescas da Anne Rice? Parece lenda, tá? Parecendo o livro do Martin, né, gente? Pergunta número 13, sua resenha favorita? Ai, caramba. Com certeza, acho que a minha melhor resenha de 2019 foi a resenha do Entrevista com o Vampiro, porque foram, na verdade, a Entrevista com o Vampiro foi uma resenha que eu fiz de uma forma diferenciada, ele fica ali naquela playlist, na Calada da Noite, onde eu coloquei três livros da Anne Rice, minha meta até o final do ano é colocar todos. Pergunta número 14, o livro mais bonito que você comprou este ano? Bom, o livro mais bonito que eu comprei este ano, eu não comprei, eu ganhei. Que foi, gente, o Entrevista com o Vampiro, a história de Cláudia. Este livro é fenomenalmente lindo. Não sei se é o meu amor pela história que faz ele se tornar um livro tão bonito, mas, realmente, as artes são incrivelmente bonitas. Tiveram alguns outros também, como a Condessa Sangrenta e a Senhorita Cristine, que eu também ganhei de aniversário, são livros muito bonitos. Por enquanto, Entrevista com o Vampiro, a história de Cláudia é um dos livros mais bonitos. Agora, a última pergunta é qual livro você precisa ler até o final deste ano de 2019? É o Rasputin, tá? Esse livro eu comprei assim que ele foi lançado. Eu adoro a história do Rasputin, eu adoro a história dos Romanov. E, pra mim, é um livro que eu aguardei demais. Eu, assim, eu não fiquei esperando o preço baixar. Eu, realmente, comprei. Eu não via a hora, tá? Ele saiu pela Companhia das Letras, então eu confio muito no trabalho da Companhia das Letras, assim como eu gosto muito também do trabalho da soma de letras. E é um livro que ele vai ter um foco mais voltado pro Rasputin e não para a família Romanov. E isso é muito importante. Sempre que se pega histórias do Rasputin, normalmente o Rasputin é só um personagem dos Romanov. E aqui, ele é o Rasputin, e os Romanov são os personagens ao redor, né, deste homem aqui tão enigmático que foi Rasputin. Então, é uma história fascinante. E eu vou concluir, tá, gente? Eu não quero. Eu vou concluir esse livro até o final de 2019. Eu vou fazer uma baita de uma resenha dele, porque ele é incrível. Bom, gente, a tag foi essa, tá? Eu acho que eu respondi todas as perguntas. Desculpa se o vídeo acabou ficando um pouco longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Respondam também aqui nos comentários qual foi pelo menos o livro que vocês mais gostaram até agora e um livro que vocês não querem que o ano passe sem que vocês leiam e que vocês já têm aí na estante ou que vocês pretendem adquirir. E eu vejo vocês, acho que agora, na quinta-feira, no máximo sexta-feira, se tudo der certo. E se Deus quiser, né, que eu dure até lá. E sintam-se à vontade, gente. Comentem aí à vontade, deixe seu like e continuamos aí nos comentários. Ok? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.